Comunicare. O ato de fazer saber. Participar. Estabelecer ligação. Tornar comum. Este tornar comum implica que transmissor e receptor estejam dentro da mesma linguagem. Caso contrário, não se entenderão e não haverá compreensão. O mundo digital acelera o processo de distribuição da informação. Mas será que apenas tecnologia basta? O sucesso da comunicação exige que a mensagem seja rigorosa, mas também atrativa, rápida, inteligente, interativa, dinâmica, multidirecional e personalizada para cada público. A comunicação leva à compreensão, que conduz à adesão. Estas questões preocupam os nossos clientes, pois sabemos que explicar os benefícios de um produto que necessita de comprovação científica é complexo. A chave está na concepção de um conteúdo que conduza a uma experiência com significado. Pensar ciência, executar com arte e design e apresentar através da tecnologia adequada para o empowerment dos profissionais, das equipes de saúde e dos pacientes que se relacionam consigo. E porque somos seus parceiros, não o deixamos sozinho nestes desafios. Acompanhamos o projeto, medimos o retorno e avaliamos os resultados. Alinhando o ciclo de vida do seu produto e o seu orçamento, criamos soluções digitais premium com o melhor custo-benefício para sua necessidade específica. Filmes, literaturas digitais, treino online e interativo, apoio à decisão clínica e à monitorização continuada dos fatores de risco e da doença. Lidamos com estes desafios todos os dias. Com a nossa experiência e conhecimento, transformamos as suas dificuldades em oportunidades de sucesso. Com a nossa experiência e conhecimento, transformamos as suas dificuldades em oportunidades de sucesso.